Olá a todos e sejam bem-vindos até a mais um vídeo no canal e estamos aí com o Farming Simulator 17. Bom, daí continuado com a nossa série e a quinta dos tugas, é que estivemos parados esta semana passada, para quem viu o vídeo de ETS2 ontem já sabe o que é que se passou, mas para quem só segue a série de Farming Simulator também vou dar uma breve explicação. Eu tive problemas de saúde em que não podia falar, e então ficou complicado de gravar as gameplays, principalmente a mulher também foi operada ao braço. E então não ficou fácil porque eu tenho que fazer as coisas em casa, tenho dois filhos pequenos, e então terei que tratar da casa e tratar das minhas coisas, não fica uma coisa muito fácil de se lidar. Mas pronto, agora dá para levar, pelo menos eu já consigo falar, dá para trazer então as gameplays para o canal sem qualquer tipo de problema. Bom, eu estive a jogar um bocado em off, para ganhar alguns recursos, para quem viu, eu queria pôr as máquinas a funcionar, a da soja e o biodiesel. O biodiesel infelizmente havia poucos recursos, não é? O que é que eu acabei por fazer, ao fim e ao cabo, foi a cultivar, neste caso semear, cultivar, tanto soja como canola, e aproveitei os trechos que não tinha nada para fazer, andei até a fazer aqui as missões para poder juntar algum dinheiro, pois a gente está à rasca com o dinheiro, e não está a ser mesmo fácil. E então é isso que eu tenho feito, como podem ver, estive ali a apanhar os ovos, estou à espera que ali o campo 12 acabe, que é para passar ali os extratores para arrancar a erva da linha, para dar mais um filtro à terra, que é para dar mais produtividade ao terreno. Bom, aproveitar aqui, enquanto aquilo não cresce, fazer mais uma missãozita, pois eu também estou interessado em comprar este terreno para expandir um bocadinho. Por isso tenho feito aqui as missões dele, tenho estado a dar algum dinheiro, e a seguir há de ser depois, lá de baixo, o 24. E assim vamos levando. Bom, eu vou dar aquela animaçãozita, que é para vocês não estarem aqui a ver, pelo menos a parte desta missão. Pode ser que entretanto já tenha aquilo, mas aquilo vou deixar automaticamente. O que eu vou fazer é levar a soja, pois já temos alguma soja, e como podem verificar aqui, eu tenho estado a jogar bastante. Basta é só ver aqui, metam na pausa se quiserem, basta ver aqui as áreas de trabalho, que têm sido feito, e têm bastante torres de jogo jogado também. Como podem ver, não tem sido fácil. Li aqui também pelas estatísticas do dinheiro, não é aqui, é aqui na economia. Como podem ver aqui, principalmente, tem saído e entrado bastante dinheiro, não é? Neste caso aqui, só em missões, quase que já ganhei 20 mil, com mais esta, dá 20 mil e uns quebrados. Prontos, e é assim que eu tenho estado a levar, não é? Aos poucos. E então, vou ficando com as coisas, que há pírabas descendo depois as máquinas para ganhar mais lucro. Bom, vou dar então aí o cortecito, e eu volto já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos lá, já devia ter virado aqui, a vir no próximo, não há problema nenhum. E vamos lá, então, abastecer com o girassol. A água já tem, fica só mesmo a faltar o diesel. E outra coisa que eu esqueci de dizer, o mesmo já está em versão 1.8, sem uma atualização. Eu já atualizei a versão, não veio nada de novo praticamente, só veio algumas correções de bugs. Praticamente não foi nada de especial. Bom, já fomos trollados, a máquina não está a funcionar, não é? Isto tem o seu período de trabalho, infelizmente, como podem ver, da meia-noite até o meio-dia e só trabalha das 7 às 19. Resumindo e concluindo, ela só vai produzir das 7 às 17 e só podemos vir a abastecer entre a meia-noite e o meio-dia. Esta gente é fina para trabalhar. Sim, senhor. Mas pronto, de qualquer das formas, vou lá verificar, ainda não está nada. Eu vou agarrar, então, neste trator e vou já buscar o biodiesel, que é para ficarmos já despachadinhos. Embora hoje não vou conseguir fazer nada, eu até podia levar canola, supostamente, não é? Mas também não tenho muito, já só tenho 2.000, depois eu levei a carga para lá e então não dá. Ficámos. Eu agora acabei por fazer plantação nova de... Peço desculpa. Acabei por fazer todos os campos com canola, por isso, dependentemente daquilo que ele for produzir aí, a gente vai lá descarregar, então, que é para produzir mais... mais diesel para a gente. E assim vamos levando, então, a nossa série aos poucos. Tenho estado ali a coletar alguns ovos também. Sei que na hora da venda nem é muito dinheiro, mas pode ser que sempre deia algum jeito os quebrados, quando um gajo está a rasgo. Ou até mesmo eu estava aqui a pensar em empanhar os ovos todos, para quê? Ver qual é que é a capacidade máxima do player levar os ovos. Eu não sei qual é que é a capacidade, se existe. Eu só vou pedir a vocês, para quem sabe, ou que queira ajudar, me deixe ficar aí nos comentários, que é para eu saber se realmente há um limite de transporte de ovos do próprio jogador. Pois eu não tenho esse conhecimento. E eu penso que isso não exista, que seja infinito a quantidade de ovos que a gente apanhar. A minha intenção de comprar ali os campos será futuramente para plantar mais coisas, mas principalmente o sopo. Eu não sei se vou conseguir. Eu tenho que ver baseado no dinheiro. Eu também quero pagar o empréstimo, que é para não ter que levar com a taxa do empréstimo cada vez que o jogo chega à meia-noite. Isso aí, todas as taxas de manutenção da quinta, taxa de manutenção das máquinas. Eu quero evitar também essa taxa, neste caso, de juros de empréstimo. Ao menos é menos esse dinheiro que nos sai da conta. Bom, eu vou lá então a abastecer isto. Vou à máquina de girassol, já sei que entretanto não vou a tempo. Uma excusa também estaria a prolongar a viagem com vocês. Mas eu deixo ao menos as coisas em posição. E eu volto já já então. E eu volto já então. E eu volto já então. Bom pessoal, já aqui de volta. Já aqui estamos. Temos o mesmo problema, como é óbvio. Não é meia-noite, mas já contava com isso. Mas quaisquer das formas a gente deixa aqui. Assim que for meia-noite a gente descarrega. O que é que eu vou estar a fazer para não ficar um vídeo tão curtinho. Eu vou ver aqui mais ou menos o dinheiro que isto dá. Vou aproveitar, vou fazer mais uma missãozita. Bem ou mal, sempre é mais uns trocos que entram. Bem, não é que a minha intenção seja comprar este. Mas pode ser que entretanto abra aquilo. E a gente acaba por abastecer. Pois hoje também... O episódio de hoje é só mesmo o abastecimento. Que é para ela ficar ali a gerar a receita. Digamos assim. E a gerar a receita. Agora já vamos... Isto é fertilizante. Qual é que é o campo? Já me enganei. 28. Está ok. Vamos aqui. 28. Já está aos 30. Mostrar os pontos. Eu não quero assim. 28. Assim também não. Ora. Ok. Bom pessoal. Eu vou pôr então isto no automático. E eu volto. Então assim que isto acabar. Esperemos que aquilo já abra. Depois já também faltava pouco tempo. E eu volto já já então. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas pronto, acabei por danificar um bom bocado a plantação ali. Enfim, pronto. Nada sem nada, se Deus quiser. Qualquer das formas. Pensei que o tempo fosse suficiente, afinal não. Enfim, mas... Ficou muito complicado. Bom pessoal, eu não queria muito ficar por aqui. No entanto que a fábrica já fechou completamente. Até à meia-noite ainda rola muito tempo. Mas eu acho que vou mesmo ficando por aqui. E está aqui a fazer os tratores aqui disto. Foi só mais para vocês verem aí como é que está a quinta. Trazer os episódios da série. Também semana passada falhei. Trazer-vos a justificação do que se passou. E espero aí a vossa compreensão como é óbvio. Agora o que eu vou fazer é... Jogar mais um pouco em óbvio. Agora praticamente vou ter que sempre jogar um pouco em óbvio. Que é para vos trazer sempre algum conteúdo a mais. Pois agora é sempre aquela fase do colho-planta. E então para não estarem sempre a ver a mesma coisa repetidamente. Agora pondo ali a fábrica a trabalhar. Porque eu vou mesmo parar. Assim que a fábrica estiver aberta. Praticamente eu não vou jogar nada. Mas para vocês o gameplay praticamente já está aí. Com os seus 20 minutos, quase meia hora. Mais ou menos. Falta a renderização, os cortes de animação. Precisivelmente deve dar por aí quase 30 minutos de vídeo. E o pessoal às vezes não tem paixão para assistir mais do que 20 minutos de vídeo. Mas enfim, isso fica ao cargo de cada um. Pronto, eu sendo assim vou jogar um pouco em óbvio. Vou esperar que a fábrica abra. Assim que a fábrica abrir. Então faço com que ela fique a funcionar. Possivelmente. Continuo a fazer as missões. Não é? Ou então eu deixo tipo um trecho-fesito ali aberto. Eu venho aqui. Eu depois vou analisar mais ou menos o que é que fica melhor. Porque eu sinceramente. Neste ponto não sei o que é que vai ficar melhor. Se esperar que a fábrica abra. Como aconteceu ali do biodiesel. Que a gente foi lá que era para carregar o fertilizante. E acabou por estar fechada. Foi aí que a gente acabou. Bom, eu não sei mesmo. Se vocês tiverem alguma ideia. Peço-vos carecidamente. Que deixem nos comentários o que é que vão desejar. Ao menos eu assim fico com uma base mais ou menos. Mas a qualquer das formas eu vou jogar um pouco em off. Esperar que ela abra. Eu vou continuando a fazer este serviço aqui. Depois eu não tenho mesmo rigorosamente mais nada. Os animais preciso de alimentá-los. Mas ainda está de boa. Não está mal. Paletes. Já temos uma completa. Já está uma a meio. Água tem. Por isso limpo estão. Não há muito mesmo que possa fazer. Bem, eu não vou enrolar mais. Não vale a pena. Não há necessidade disso. Bom, quem ficou por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. E se não for inscrito. Se inscreva para não perder nenhuma série do canal de Farming Simulator 17. Temos mais séries. Temos ETS 2 no mapa TSM. É que eu estou a explorar o mapa TSM a 100%. Não a 100%. Mas digamos abrir todas as cidades do mapa TSM. Porque depois a posterior assim. Vou tentar completar ao máximo. Mas aí vou trazer em cargas sociais. Mas isso é uma coisa futura. Até lá ainda muitos são que têm que rodar naquele mapa TSM. E às quartas-feiras tem aí o mapa RBR. Que é onde eu estou a explorar o Brasil. O português nas estradas do Brasil. E tem sido uma série bastante curtida. Porque as estradas são completamente diferentes daqui da Europa. O que fica um bocado chato. Porque o meu senhor não está habituado ao trânsito lá. E então tudo o que seja sinais de trânsito. As próprias estradas em si. Como a gente tem que inverter a estrada. Fica uma coisa muito chata de se trazer entre aspas. Mas para mim acaba por ser divertido. E a gente está na alícia para um bocado perdido. Graças a Deus nas últimas até tentado a correr bem. Bom pessoal, eu vou ficando então por aqui. Um forte abraço a todos. E até ao próximo vídeo.